Tá fazendo com sobras no time do Santos. O passe dele foi lindo, precioso. E o Robinho mostrou toda a frieza que deve ter um atacante na frente do goleiro adversário. Quinto gol do Robinho no Paulistão, mas o destaque maior que eu nunca tinha visto depois do ataque. O Michael Leite tentando arrancar aqui pelo lado direito, tocou na frente e chega dividindo o Jairo. Mas se Wesley não joga, Germano dá conta do recado. E time reserva comemora com o Dancinha também. Se Léo não está em campo, Alexandro deixa o dele. Se a dupla Neymar e Ganso não tabelou ontem, Rodriguinho e Zé Eduardo sim. Zé Eduardo batou para o gol. Zé Eduardo faz o terceiro. E se o Robinho não estava lá para sofrer pênalti, Michael Leite está. E se Neymar não estava lá para cobrar, Marcel se encarregou de deixar a marca do artilheiro. Santos 4, Sertãozinho 2. Jorge Lucas atravessou o jogo pelo meio, Roberto Brum faz a abertura, vem o Santos, dá o chute de longe. Gol do Santos! Alexandro batendo de fora. 32 minutos de jogo no primeiro tempo. Alexandro faz o segundo do Santos. 2 para o Santos, 0 para o Sertãozinho. Chute lá de fora. E vem o Santos. Rodriguinho, 2 minutos na entrada da área, fez o passe. Zé Eduardo bateu para o gol! Gol do Santos! Zé Eduardo faz o terceiro. 37 minutos de jogo no primeiro tempo. 3 para o Santos, 0 para o Sertãozinho. Rafael Rezende, Santos construindo mais uma goleada. Muita fragilidade do time do Sertãozinho. Agora tinha vantagem numérica, pelo menos 4 jogadores do Santos chegando para finalizar, buscando a finalização apenas contra... O que é o Santos? Tentou escapar o Arouca, chega bem por meio Pelo meio o Junior Cesar, perdeu a bola pro Robinho Robinho pro Arouca, Arouca pra Neymar Segura o Léo, passa Ele leva pelo meio, tocou pro Léo Pode chegar cruzando, bota a bola pra dentro da pequena área GOOOOOOOL Júnior Cesar contra gol do Santos É a jogada que o Santos tem feito com eficiência A declaração de amor aí do Léo Quando o Neymar recebeu e percebeu a passagem do Léo, tocou pra ele No cruzamento a bola desviou no Junior Cesar que tava chegando por dentro na pequena área Toca no Junior e vai pro fundo do gol Abre o placar o Santos no Morumbi O Junior perdeu a bola ali no meio, tentou voltar Abre o Santos no Morumbi Abre o Santos no Morumbi Abre o Santos no Morumbi Passa o Marquinhos, Robinho Passa o Marquinhos, Robinho vai sozinho Ela sobrou pro Marquinhos Faz o passe pra Neymar Dominou, encara o Jean Tá dentro da área O André ficou esperando, ele tocou pro André Com o André do Santos E um golão do Neymar pro André Pra fazer festa ao time da Vila Belmi Olha o jogador, recebeu Arrumou Esperou Tocou E tocou entre a zaga do São Paulo de um jeito Que o Junior Cesar não conseguiu cortar E ela chegou pro André só dar um tapa De zagueiro contra zagueiro O zagueiro driblador Acabou sendo derrubado pelo Miranda O que não é muito normal, né? Normalmente O zagueiro fazia falta Quase todo mundo ali na linha da pequena área do gol do Rogério Bateu o Mattsson GOOOOOOOL Do Urval Do Santos Na cobrança do Mattsson Ela passou pelo Rogério Do Urval Lá na segunda trave Testa pro fundo do gol O Urval Camisa 6 É o primeiro gol de um Segurou o Wesley Boa bola pro Marquinhos Achou o espaço O cruzamento A bola desviada Pro gol Neymar Do Santos Com muita confiança O time vai tocando bola Fecha o espaço O cruzamento do Marquinhos Caindo O Neymar conseguiu desviar Veja aí, ó Desviou pro fundo do gol Direto E marcou Tem impedimento, Arnaldo? Jogada legal E agora, Arnaldo? Vamos ver se foi dentro ou fora Dentro E foi pênalti Por que que foi pênalti? Porque o Neymar Cruza Inteligentemente Na frente dele E aí chama o pênalti Porque isso é a qualidade do jogador Se ele abre pra direita Ele não cava o pênalti E chamou o pênalti Foi pênalti Essa vai ser Essa vai ter discussão Durante essa Vai cobrar o pênalti aqui Não, e deve ser O último lance do Neymar A cobrança do pênalti Que o Madison vai entrar No lugar dele Vai entrar também O Zé Eduardo No lugar do Robinho Tá o Felipe lá Os jogadores de defesa do Santos Estão abraçados lá No campo de defesa do Santos Torcendo por esse gol do Neymar Aí estão os jogadores do Santos Neymar tem 20 gols No ano de 2010 No campeonato 11 gols Vai pra cobrança Pode virar se fizer Artilheiro Junto com a equipe Junto com o André da equipe Você lembra Que na fase de classificação Ele deu paradinha Na frente do Rogério Partiu Parou Gol Neymar do Santos Faz o segundo gol do Santos Faz 2 a 0 E aí Acaba com a história Da semifinal Garante o time da Vila Na final do campeonato Neymar Com a paradinha Mais discreta Mas Deslocou o Rogério Mandou de pé direito Pro fundo do gol Neymar Camisa 11 São 12 gols Agora do Neymar No campeonato paulista 21 no ano de 2010 Embora o time do Santos Com o Madson Jingle Saiu do Rodrigo Souto Vai pro fundo Faz o cruzamento Gol Paulo Henrique Paulo Henrique E do Santos Mas a torcida da Vila Ele irá com a jogada do Madson A chegada do Paulo Desvio Pro fundo do gol Paulo Henrique Camisa 10 Paulo Henrique Tem 11 gols No campeonato E aí Eu me lembrei De um comentário Que fez o Casagrande Agora há pouco Com a 0 a favor O jogo do Santos Flui de tal maneira Que você pode pegar Uma defesa firme Forte Experiente É difícil segurar Né Casinha Entrou Vem a cobrança Do escapeio Bola rolada Dentro da área Paulo Henrique Dominou Levou pro fundo Não consegue chutar Faz o cruzamento Na chance E no gol Gol André Do Santos Sai do banco De reserva Outra jovem Revelação Do time Da Vila Pra invadar O jogo No Pacaembu Solta o grito De gol O torcedor Do Santos Paulo Henrique Apareceu No segundo tempo Limpou O lance Cruzou André Testa firme Pro fundo Do gol André Camisa 17 São 13 gols Do André No Paulistão Dá oportunidade Olha o André Tocou de calcanhar Pro Wesley Robinho Wesley O André Tá lá pelo lado esquerdo Wesley pode bater Pro gol Goal Goal Wesley Do Santos Gol! Para enlouquecer de vez o torcedor do Pacaembu. Para abrir um sorriso no torcedor que está ligado na Globo e gosta de futebol. Acabou de ter um ataque ótimo do time do Santo André com o Rodriguinho e o Felipe. O contra-ataque. O time que toca, cria, contra-ataca com eficiência espetacular. Até o Wesley bater firme para o... No vazio, Marquinhos, tem o André no meio, tocou para o André. Marquinhos passou, bola do André foi curta, conseguiu fazer o corte com o Cezinha. O Santos recuperou com o Pará, passou pela marcação, dominou o Wesley, pode fazer o terceiro. Gol! Wesley do Santos! Brilha o Wesley no segundo tempo do Pacaembu. A bola passou pelo Rômulo. Ele ainda tinha o Rabinho lá no meio. Bateu para o gol, ela tocou no Júlio César. Foi para o fundo do gol. Gol! O Wesley, camisa 9. O segundo dele. O terceiro do Santos. A virada no Pacaembu. Gol! 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 O ataque do Santos chega a 96 gols na temporada. 96 gols em 2010. Esse é o 28º jogo. O sexto do Wesley no Paulistão. Agora com o direito a dancinha. Agora o negócio está mais tranquilo. Já dá para brindar o torcedor. O Marquinhos botou na grande área. Robinho. Neymar invadiu. Olha o gol do Santos. Olha o gol do Santos. Matheus. Gol! Gol! Um lindo gol preparado pelo Robinho, pelo Neymar. A preparação. Toda a galera do Santos livra. Reveja o gol. Reveja o gol. Olha a assistência do Robinho. A chegada do Neymar. Tirou do goleiro. Tirou do zagueiro. E está lá dentro. Volta de novo o Santos. Um para o Santos. Um para o Santos. André Neto. Olha, parabéns para o médico. Parabéns para o Neymar. Até porque o Dunga, que deve estar assistindo a seleção brasileira, vê o Robinho. Dá uma assistência desse que não estava impedido. Ele saiu antes, junto com o lançamento. Deu de calcanhar. O Neymar pintou três jogadores. Faz um golaço. Talvez até o gol do título. Vem cá. Chegou ali. Ainda pararam a bola devolvida para o Robinho. Vamos ver o que vai fazer o Pará. Robinho. Caiu o capitão na dividida. Dividiu com o Branquinho. Levou o Robinho. Toque de calcanhar maravilhoso. Gol do Neymar. Mais um toque de calcanhar do Ganso. Foi uma coisa extraordinária. Coisa de gênio. Coisa de gênio. Que toque de calcanhar. Desconcertante. Olha só. Desconcertante. Não havia tempo para nada. Ninguém se mexeu. O zagueiro não se mexeu. O goleiro não se mexeu. Neymar botou lá dentro a do Santos. Está lá dentro. Para os meninos da Vila. 2 a 2, Neto. É por isso que o Dunga tem que levar esse menino aí. Que todo mundo está pedindo. Agora o Júnior. Dorival Júnior ficou bravo. Está dando uma dura no time do Santos. Porque tem que marcar mais.